Vamos falar agora sobre a violência também no subúrbio ferroviário de Salvador. Jovens foram mortos e os corpos foram largados em uma praia da região. Quem tem essas informações e vai trazer agora pra gente é Ramon Lisboa. Vamos acompanhar. Mais uma morte aqui em Salvador, mais uma morte no subúrbio. O corpo do Elito foi deixado exatamente nesta localidade, prainha do subúrbio. Informações que a gente consegue receber aos poucos que o Elito foi morto. O que é que a polícia está acreditando e também os moradores daqui? O Elito foi morto em outro lugar e largaram o corpo dele aqui. De acordo com essas informações passadas agora há pouco pelos nossos parceiros, ele fazia parte de uma facção criminosa. Facção criminosa essa que guerreava constantemente ali na região do Lobato e também do Uruguai. É a CV contra o bonde do maluco. O Elito fazia parte desta facção e a gente traz agora há pouco também essa informação sobre a morte de Milinha, que teve também o companheiro morto durante um confronto com a Guarda Municipal. Então são crimes seguidos de crimes, né? A Milinha pode ter sido morta também por uma organização criminosa, por uma facção criminosa. Isso porque na sexta-feira o corpo dela foi encontrado na praia ali de plataforma com diversas perfurações de arma branca. A própria polícia disse isso. O corpo de Milinha foi encontrado com facadas, marcas de facadas. Chega hoje, segunda-feira, começando a semana, um corpo foi encontrado na parte das embarcações ali na marina do Lobato. Tem uma marina onde os barcos ficam atracados e o corpo foi encontrado justamente próximo aos barcos. Tanto é que a polícia civil precisou de uma outra embarcação para chegar até o corpo. A mesma coisa aconteceu com o departamento de polícia técnica. Então tudo leva a crer que o corpo dele foi jogado ao mar e aos poucos foi chegando próximo a essa faixa de pedras e também das embarcações. A outra informação é de que jogaram o corpo dele ali na madrugada. Ele era de uma facção rival, mas de acordo com o que a gente recebe de informação, preferiu o mundo do crime. É a violência, né? Que atinge diversos bairros em Salvador e aí a gente vê esse caso que ocorreu no subúrbio. E aí